...data da reunião anterior, considero aprovada e solicito a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber discutido e votar proposições da comissão. Passe a terceira vaso ao dia, que compreende a decisão e votação de proposição da comissão. Eu passo a presidência dos trabalhos ao deputado Ivair Nogueira, para que eu possa fazer a leitura do requerimento de nossa autoria. Com a palavra o deputado Bechir Duarte, para a apresentação de requerimento. Ok, senhor presidente, nós teremos aí, em agosto, uma semana e uma data muito especial. Então, a Comissão de Defesa do Direito da Pessoa com Deficiência, tendo em vista o dia 21 de nove, que é o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, no próximo dia 21 de setembro, portanto, onde as rapazes de todo o Estado, muitas prefeituras, estarão realizando debates importantes a respeito do tema e da data. Nós estamos propondo, no dia, um debate, para previamente ser definido, no dia 18 de setembro, aqui na comissão. Nós queremos fazer uma reunião com convidados para debater os direitos da pessoa com deficiência, conforme dispõe a Lei Federal 13.146.2015, portanto, em analogia, também na mesma direção, de estar comemorando o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Portanto, o requerimento é para que façamos, aqui no âmbito da comissão, que a Assembleia Mineira tenha participação importante, nesta semana, a realização de um debate com convidados, no âmbito desta comissão, presidente. Em votação, o requerimento. Senhor deputado, que aprova e permaneça como se encontra. Aprovado. Retorna à presidência o deputado Eduardo Beixir. Ok, presidente. Eu tenho aqui três relatórios de visitas, realizados por esta comissão, em 16 de setembro, 17 de setembro e 24 de setembro, todos de 2018. Na condição de relator, passa a fazer parte a leitura dos relatórios. O primeiro deles, presidente, em atendimento ao requerimento da comissão 12.438, de autoria desse deputado, a Comissão de Direito da Pessoa com Deficiência visitou a Secretaria de Estado de Educação para acompanhar a situação das escolas de educação especial, em particular, situados nos municípios de Uberaba, Ituiutaba e Uberlândia. Fomos recebidos pelo chefe do gabinete do secretário de Educação, Hércules Macedo, e a subsecretária de Desenvolvimento da Educação Básica, Augusta Aparecida Neves de Mendonça. Participaram da visita, além desse deputado, o deputado Elismar Prado. Estiveram conosco as diretoras Catiúcio, Cristina Araújo, Ribeiro da Escola Estadual Rizoleta Neves de Ituiutaba, e Rejane Isabel Ferreira, do Centro de Orientação e Pesquisa Educacional Especial de Uberaba. A Comissão de Defesa do Direito da Pessoa com Deficiência cumpriu a finalidade da visita, esclarecendo a situação da continuidade do trabalho das escolas, que motivaram o encontro com o gestor da Secretaria de Estado de Educação. Os deputados reconheceram o diálogo que vem sendo mantido com o governo estadual, a fim de evitar o fechamento das escolas especiais, sem comprometer o processo de inclusão dos alunos. Esse é o primeiro relatório da nossa visita. O segundo deles, atendimento ao requerimento 12067, também de 2018, de autoria da deputada Celis Laviola e dos deputados Duarte, Bechir e Nozinho. Esta comissão visitou, no dia 17 de julho, o Terminal Rodoviário Israel Pinheiro, Tergipe, no município de Belo Horizonte, para averiguar as providências tomadas pela Companhia Desenvolvimento Econômico Minas Gerais, a Codemig, para melhorar a acessibilidade das pessoas com deficiência no local. Participou dessa visita a esse deputado, e fui recebido pela Denise Vieira, chefe de gabinete da Codemig Minas Gerais. E nós fazemos aqui o relato, senhor presidente, dizendo que a rodoviária, em síntese, ela não tinha, V. Exª, que é um deputado que viveu em Belo Horizonte, as laterais dela, nas beiradas do estacionamento, não tinham aqueles guarda-corpos, e ali muitos deficientes visuais caíram, e o último até perdeu a sua vida, em função do tombo. Nós, representando a Assembleia e a Comissão, recebemos a obra, parabenizamos a Codemig, e nos foi entregue, portanto, nessa data a obra, e essa obra é para a eternidade. Respeito, dignidade e segurança para a pessoa com deficiência, a partir de agora, no terminal rodoviário Governador Israel Pieiro, em Belo Horizonte. E o terceiro e último, requerimento 12.455, de autoria da deputada Ione, também do deputado Nozinho e desse parlamentar, visita da Secretaria Municipal de Direitos Humanos da cidade da Prefeitura de Contagem, para debater a manutenção e concessão de bolsas, de estudo para os alunos de deficiência desse município matriculado na Escola Comum Viver. Fomos recebidos lá na Secretaria, tratamos do assunto, quero aqui registrar o apoio do deputado João Vítio Xavier a esse nosso pleito, junto à Prefeitura de Contagem, e pelo que nós fomos recebidos e analisamos, ficamos muito satisfeitos, e temos a seguinte conclusão dessa visita. A visita possibilitou à Comissão de Defesa de Direitos da Pessoa com Deficiência obter esclarecimento sobre a concessão de bolsas de estudo pela Prefeitura Municipal de Contagem a alunos com deficiência, matriculada em escolas especiais de Belo Horizonte, como debater alternativas ao seu encerramento. O deputado Duarte Peixeira informou que a comissão realizará uma audiência de convidados para ouvir o secretário municipal de Direitos Humanos e Cidadania da Prefeitura de Contagem, Marcelo Lino, acerca do tema. Este é o terceiro relatório. A presidência, nos termos do artigo 297B do Regimento Interno, considera o relatório aprovado e solicita a sua publicação. Eu indago aos deputados se há alguma matéria a ser tratada. Eu queria agradecer muitíssimo a presença do deputado Tiago Listo, do deputado Ivair Nogueira, e cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de vossas excelências, do público presente, convoca os membros para a posse em reunião ordinária, determina a lavatura da ata e encerra o nosso trabalho.